E aí galera, boa tarde, boa tarde. São 13 horas e um minuto do dia 13 de junho de 2015. Estamos chegando aqui em João Pessoa, no estado da Paraíba. Vocês estão lá de Belan, no fundão lá. Cidade muito bonita, hein? Pararam na frente ali, tem um amigo esperando eu ali, o Rodolfo. Vou almoçar e depois seguir viagem. A empresa mudou de planos, não carrego mais em Recife e vou descer vazio para Curitiba. 3.200 quilômetros. Vou decidir a rota ainda ali, não sei se eu vou pela Centinho, se eu vou por Paulo Afonso. Vou ver ainda. Tem muito chão ainda para rodar. Eu acredito que até sexta-feira esteja em casa. Aí fica chico, bacanizado, né? Vou chegar sexta-feira em casa. Vou deixar registrado aqui, estou vindo lá de Baranhão, Teriazina, passei ali em Natal, migrando no Norte. Daqui a pouquinho estamos ali em Curitiba. Dá um pulinho, nós estamos lá. Estão seguindo viagem. Estamos aqui na BR-101. Sabadão, uma tarde já. Temperatura de 31 graus, no estado da Paraíba. Vou fazer um breve registro aí para vocês. Bastante cansado. Uma viagem bastante longa, né? Fazer uns exercícios ali, depois eu vou fazer um alongamento e continuar a viagem. Estralando é duro. Pois é, para mim seria bom se carregar a serviço, porque daí eu ganho um pouco mais, né? Mas diz que o seu holandão, outro funcionário nosso, outro motorista que trabalha na empresa, ficou três dias ali e não saiu carga não. Então, eu acredito que, para mim também não tem nada. Recife 120 km, Campina Grande 130, KBD1. O dia está bonito, está gostoso de andar, pouco movimento. Bem tranquilo. Com fome já? Para para almoçar. Vai seguir viagem. João Pessoa, do Paraíba. Galera de Paraíba aí, um grande abraço para o pessoal João Pessoa, dos arredores aí. Para registrar a passagem aí, deixar o meu salve aí para toda a galera aí. Vamos dar uma viradinha na câmera ali, ver se eu consigo virar sem desligar. Se desligar, vai cortar o vídeo. Para ver se aparece para o fim da cidade lá. Aqui assim. Vamos dar um zoom. Vamos ver se vocês conseguem ver o vídeo lá. Anos para ele lá. Grande, olha aí. A capital, né? A capital da Paraíba. Pessoa. Ficou bacanizado. Deixa eu fechar o zoom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As ondulações ali. Tranquilo. Pessoa. Não vamos passar lá dentro da capital não, galera. Passa por fora, tá? Isso não tem como... Fazer um... Um contato maior. Só tem gente de boa aqui. Paraíba é o que liga. Paraíba é o que liga. Paraíba no posto Pichilau. Para almoçar. Ficar logo aqui na frente. Esperar o motor que vem aí. Meu amigo. Está vindo de moto. Uma hora e meia de viagem. Maluco mesmo, né? Ele já me conheceu lá. Foi lá em Caruaru outra vez. Agora ele... Mora aí por perto, não sei aonde. Agora ele vai de Guilhombo. A capital lá. Que é uma pessoa aqui na esquerda. Com bastante vidro. E não sei quando é que eu vou poder postar. Porque está muito ruim a internet. Nesse posto aqui que eu vou dar uma ancorada. Não sei se não é que eu vou parar. Aqui é o Atlântico. Lá na frente. O Chimauro. O segmento está tranquilo. Sabadão. Vocês acham que eu vou pela 101? Eu acho que dessa vez eu vou pela 101, viu? Passar lá em Sergipe, Alagoas. Desconheço mais do jeito lá. O problema é que lá está bem em obra, né? Tem aquelas... Aquelas tranqueiradas lá. Tem que começar a clicar e ir para o carro de vocês. Tem que acordar só para fazer uma moral. Vou acessar lá em escada. Está aí. Deixar o registro aí. Deu Pessoa, Paraíba. Uma grande cidade, uma mega, uma cidade grande. Já tem que ficar. Deixa eu ver a minha repensa aqui. Já tem um zinho. Eu não tenho capa de entrar ali. Eu não sei capaz de me perder. E na grande pra Pra direita Beleza galera Vamos deixar o registro aí, obrigado Curte o vídeo aí, um abraço pra todo mundo Que já conheceu o estado Da Paraíba Que nasceu em João Pessoa Saiu daqui, foi por oportunidades E tem raízes daqui Fica um grande abraço Um grande salve aí pra todo mundo Valeu Vou fazer dois videozinhos aí daqui a pouco Terminando esse aqui, já vou gravar o outro Vou pôr ali um Asterisco João Pessoa 1 E asterisco João Pessoa 2 Pra concluir Vamos passar aí Beleza, obrigado Fique com Deus Até a próxima